O comissário da Comissão de Anticorrupção, Sérgio Ornai, relata a informação. A foi participa do programa da DERC, Manek e Estúdios e Membro Boradil, sexta-semana. Sérgio, até tem CAC, e a responsabilidade rodea a companhia, implementa-se um pagamento, dólar atucida para cada família, onde não é belalauta e procedimento, não é bem, 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 o M Further do Mpis é um ministério estatal com o Ministério de Solidariedade e Inclusão Social, logo é a desagregação do M카im, é também o território nacional timor-liste, também é um benefício. Então, há um acompanhamento para que, dado o Sérgio, pague o изastecimento de 100 dólares, por exemplo, doQue Cac understood the которым é uma celebração. Nós vamos fazer a eletricidade, que é a comunidade xíria, que é o uso de nós, que é o direito de 15 dólares americano por volta de dané, que é o direito de dané. Sérgio afirma que durante a Comissão Anticorrupção, nós falamos acompanhamento da área de prevenção, que é a União, mas que é o acompanhamento do processo de investigação criminal. Querido Santos, Ferdi Soares, XMN.